Tops da Ruchadeira Ela botou o GPS dentro da xoxota Botou o GPS dentro da xoxota Calma, epiranha, meu pau tá calculando a rota Calma, epiranha, meu pau tá calculando a rota A epiranha me dá uma informação Dá pra nós, dá pra nós A epiranha me dá uma informação O que eu tenho que fazer Pra comer teu xereco A epiranha me dá uma informação O que eu tenho que fazer Pra comer teu xereco O que eu tenho é o picanteiro Pra comer teu serecão Pra comer, comer, comer Comer teu serecão Pra comer, comer, comer Comer teu serecão Cola com nós Que você se dá bem Baile do cachorrão E aí novinha O que eu tenho que fazer? Ela botou o GPS Dentro do xerecão Botou o GPS Dentro do xerecão Calma, epiranha Tô procurando a direção Calma, epiranha Tô procurando a direção A epiranha Me dá uma informação Dá pra nós, dá pra nós A epiranha me dá uma informação O que eu tenho que fazer? Pra comer teu serecão O que eu tenho que fazer? Pra comer teu serecão Pra comer, comer, comer Comer teu serecão Pra comer, comer, comer Comer teu serecão A epiranha Me dá uma informação Dá pra nós, dá pra nós A epiranha Me dá uma informação O que eu tenho que fazer? Pra comer teu serecão O que eu tenho que fazer pra comer teu xerecão Pra comer teu xerecão Só cachorro de raça Ei novinha, brota na base Cá vem, aqui tem matchflix É isso aí, é isso aí